O requerimento de revisão de parecer prévio foi solicitado pelo ex-prefeito de Pontal do Araguaia buscando a reanálise do parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2018 uma vez que segundo ele houve erro material e por isso seria necessária a correção das irregularidades apontadas pelo TCE à época O relator desse processo, o conselheiro Walter Albano, constatou o alegado erro de cálculo em gastos com o pessoal Ao se excluir do respectivo cálculo os custos com a contratação de cooperativa prestador de serviços complementares na rede básica de saúde daquele município não se tratando de terceirização ilícita tem-se que as despesas com o pessoal do Poder Executivo passam de 55,18 para 53,83 a receita corrente líquida estando abaixo do limite máximo fixado na legislação vigente O conselheiro relator, no entanto, não acolheu os demais argumentos e manteve as irregularidades restantes mas que por si só não seriam capazes de macular as referidas contas de governo Não comprometer os atos de governo essenciais ao alcance dos limites percentuais condicionais legais e ao equilíbrio das contas públicas tendo inclusive o município apresentado superávit orçamentar e financeiro Dessa forma, o conselheiro relator votou pela procedência parcial desse requerimento de revisão revogando o parecer anterior e emitindo o parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de 2018 da Prefeitura de Pontal do Araguaia Dessa forma, o conselheiro relator, no entanto, não acolheu os atos de governo de 2018 da Prefeitura de Pontal do Araguaia